Celebrações a cada uma hora e meia abriram as comemorações de 13 de maio A igreja festeja hoje os 98 anos da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima em 1917 em Portugal E esse ano, os fiéis têm um motivo a mais para participar O Santuário de Fátima de Fortaleza comemora 60 anos O mundo inteiro hoje celebra Fátima E sobretudo Portugal e Fortaleza Depois de Portugal, Fortaleza tem essa grande devoção Essa é uma das mais importantes datas para a igreja católica em todo o mundo Joelhos no chão, textos em mãos e bocas em oração Dona Leda chegou muito cedo à igreja Hoje é dia de agradecer uma promessa alcançada A cura da neta que todo dia 13 acompanha a missa vestida de Nossa Senhora Ela tinha seis meses e teve uma pneumonia muito forte Foi internada e eu pedi para Nossa Senhora se ela ficasse boa Eu trazia ela no dia 13 de maio para pagar a promessa vestidinha de Nossa Senhora O momento mais aguardado pelos fiéis é a procissão de logo mais à noite Quando a multidão sairá da igreja do Carmo no centro de Fortaleza E vai percorrer cerca de 3 quilômetros até chegar aqui no Santuário de Fátima Para mais um espetáculo de fé, amor e devoção à Virgem de Fátima Com o tema com Maria somos chamados para servir A expectativa é que 150 mil fiéis participem das homenagens Júlia vai voltar para casa com uma imagem benzida E já tem até onde deixar Vou colocar lá num balcãozinho que eu mandei fazer especialmente para ela Já Luciele há 30 anos acompanha as celebrações Todo dia 13 ela está na igreja de Fátima Esse ano o motivo foi ainda maior A vida da filha Emocionada e vestida com o tradicional branco Ela dá o testemunho Eu só tenho a louvar e agradecer e dizer Rezem o texto e creem Por que a gente não pede a mãe de Jesus que o filho não atende, né? Se você de casa não pôde participar Aí vai a bênção do Padre Ivan Pela proteção e pela intercessão da Virgem de Fátima Nos abençoe sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém